Música Seguindo nesta cobertura da Couromoda 2015, direto aqui da Expo Center Norte em São Paulo, visitamos novamente o estande coletivo de Novo Hamburgo. Entre as empresas da nossa cidade que estão aqui expondo e comercializando seus produtos, está a Brunelli Acessórios em Couro. Eu converso com o Jaime Arnold para saber dele como é positivo essa parceria, quer dizer, essa iniciativa da Prefeitura a apoiar empresas e é uma grande oportunidade de novos negócios, Jaime. Exatamente, nós aproveitamos esse incentivo que a Prefeitura nos dá para expormos nas feiras. Isso nos alavanca o mercado e nos proporciona também ao cliente que nos visita opções de 26 empresas aqui da região nossa de Novo Hamburgo com produtos diversos, com qualidade e esses produtos aí são de que atendem todo o nosso mercado aqui nacional. Então, tem opções de bolsas, calçados, acessórios em couro e todos eles de lançamento com qualidade que é o nosso marco forte de Novo Hamburgo, a região que faz um produto de couro de qualidade. Bom, Jaime, a gente sabe que a gente está aqui com a intenção, a empresa no caso está aqui com a intenção de vendas, de vender, de aumentar a venda, enfim, mas também não deixa de ser uma oportunidade de te aproximar do teu cliente, de ter um convívio de alguns dias mais próximo do teu cliente também e quem sabe dessa proximidade aumentar ainda mais o negócio. Exatamente. A gente já, como já se formou um grupo de mais feiras que a gente participa, o cliente já viu que ele pode, vamos dizer assim, visitar o espaço aqui onde já está todas as feiras e com isso fideliza o cliente, a marca nossa fica fidelizada, abrindo mercado nacional, a gente tem visitas até de mercados internacionais que querem importar o produto, isso gera mais vendas para nós e, consequentemente, também gera mais emprego na nossa região, que esse é o nosso objetivo, que é o crescimento de todo o nosso grupo. E o futuro da Brunelli? Olha, o futuro nos preserva coisas boas, porque a gente vem crescendo ano após ano em função dessas feiras que a gente está fazendo, aumentando o nosso mix de produtos também com isso, melhorando a nossa qualidade a cada vez mais, aos nossos, vamos dizer, materiais, enfim, a gente faz um processo de melhoria ano após ano, feira após feira. Muito bem, parabéns aí pela iniciativa de participar, na busca de ampliar sempre o seu negócio, sucesso e conte também conosco na TVNH. Muito obrigado por vocês, obrigado pelo apoio de vocês aí. Muito obrigado. Diretamente, então, aqui do estande da Brunelli Acessórios em Couro, no estande coletivo da Capital Nacional do Calçado, Novo Hamburgo, especial nessa cobertura da Couro Moda para a TVNH, uma emissora do Grupo RCT. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto